Música 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 A rio dentro se prepara para o ritual Exaltando a cultura com poder da cura ancestral Com poucos cantos e rezas Da força que vem na floresta Tem pala e ajeita de abrigo Na grande canção sábio mal Com poucos cantos e rezas Da força que vem na floresta Tem pala e ajeita de abrigo Na grande canção sábio mal Com poucos cantos e rezas Pagéu é um grande portador Na cura ancestral Exaltando a cultura de fé Pura aonde nos se envolver Pagéu é um grande portador Na cura ancestral O modelo sobrenatural Pagéu é um grande portador Pagéu é um grande portador Pagéu é um grande portador Da cura ancestral Pagéu a cidade não powder Pagéu é um grande portador Pagéu é um grande portador Pagéu é um grande portador Na cura ancestral Amém.